FESTIVAL MÚSICA NU CULTURA E ATAURU SEHASA E CREATIVIDADE JOVEN SIRANIANI E ARTE NU CULTURA FESTIVAL MÚSICA NU CULTURA E ATAURU SEHASA E CREATIVIDADE JOVEN SIRANIAN FESTIVAL MÚSICA NU CULTURA E ATAURU SEHASA Presidente da República, José Ramo Zorta, agradece a comunidade de Atauro no Bessimo Festival no colaborou com a instituição Estado de Sirahoto. Atauro tem saído de modelo, modelo para esse meio ambiente de dia. Atauro tem saído de modelo, modelo para esse meio ambiente de dia. Atauro tem saído de Atauro. Atauro tem saído de modelo, modelo para esse meio ambiente de dia. Atauro tem saído de modelo para a saúde, para o estudo de Atauro no Bessimo Festival. E o Festival Música Ne realizamos competição concurso modalidade de esporto no cobremos atividade música instrumental tradicional, tais tradicional, com o município de Sanolores em Tolu no Raioa. O Festival Ne cobre assunto tolu, acompanha a atividade Hamutuxia, competição Hamutuxat no concurso Hamutuxat. Bem-vinda Ximenes, Agustinho da Costa, Jemen.